A receita de hoje é mousse de chocolate. Você sabe o que é, muito provavelmente você também já comeu, mas eu acredito que bastante gente nunca tenha feito. E dá pra fazer em casa tranquilamente e é uma ótima opção de sobremesa. Colocar quatro claras. A gema você pode usar pra fazer um omelete, por exemplo. É isso que eu faço em casa, tá? Em seguida, meia xícara de açúcar, pode ser o refinado mesmo. Essa é a hora da gente misturar bastante e dissolver todo o açúcar na clara. O que você vai fazer? Ou você vai fazer isso em banho-maria, ou você vai ligar o seu fogo muito, muito, muito baixinho. Isso é muito rápido, tá? Uns 15 segundos, porque a clara não pode cozinhar. Você vai pôr o dedo e fazer assim, ó. Se você sentir que não tem nenhum grão de açúcar mais, é que tá bom. Agora o que a gente vai fazer? Bater toda essa mistura na batedeira. Isso vai virar um merengue. Ela tá bem dura, ó. Bem densa. Ela nem cai antes de virar. Eu tenho aqui 350 gramas de chocolate. Pode picar como você achar melhor, tá? Não tem problema que vai derreter. E eu vou misturar uma caixinha de creme de leite. Mas tem um toque especial. Eu vou misturar uma colherzinha de café, de café solúvel. Eu juro que não fica com gosto de café. Mas toda receita que vai chocolate, o café, ele ressalta o sabor. Fica muito bom. Inclusive em bolos, tá? Eu vou usar cacau em pó 70%. Uma colher de sopa. E vou misturar rapidinho. Só pra facilitar aqui o processo. Pronto. Terminou essa parte. A gente vai colocar tudo aqui dentro e levar pro micro-ondas de 30 em 30 segundos até derreter tudo. Nossa ganache ficou maravilhosa. Deem só uma olhada nesse brilho. Vou colocar um pouquinho do nosso merengue. E um pouco do chocolate. Só vai fazendo isso e misturando bem forte com a ajuda do fuê, tá? Nosso mousse ficou pronto. E olha, ele tá bem cremoso, mas ele ainda tá meio líquido. Isso é normal. Depois que ele ficar umas 3 horinhas na geladeira, já vai ganhar consistência e ficar daquele jeito que todo mundo ama, tá? Eu vou decorar a minha com um pouquinho de raspas de chocolate branco. Mas aqui você faz o que você achar melhor. E um pouquinho de raspas também de chocolate preto. O último ingrediente que eu vou colocar, vocês vão pensar que eu sou louca, mas eu não sou, tá bom? Tem uma coisa que combina muito com chocolate. E é sal. Sal, gente, confia em mim. Você pode usar ou flor de sal, que é um pouco mais refinado, ou também você pode usar sal grosso e bater bem. Não usa o sal normal, tá? Você vai pôr algumas pedrinhas, bem pouquinho mesmo. Isso vai realçar muito o sabor do seu mousse. Antes de servir, leva por pelo menos 5 horas, tá? Pra garantir que fique na textura perfeita. Hora de provar o nosso mousse. Vou pegar, claro, que tá geladinho já, pra mostrar a textura pra vocês. Bem aerado, bem denso. Estão servidos? Nossa, gente, é bom demais. Com tanta explicação. Semana que vem, claro, eu tô de volta com mais uma receita especial. E a gente se encontra, né? Um beijo. Até lá!